Hoje é 27 de 12 de 2022, o evangelho de hoje é João... 20 de 2 a 8 Então vamos ouvir o evangelho? Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vó Senhor No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e outros discípulos Aquele que Jesus amava e lhe disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro Viu a faixas de linho no chão, mas não entrou Chegou também Simão, Pedro, que vinha correndo atrás E entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitada no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas, mas enrolado No lugar a parte Então entrou também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É isso aí o evangelho de hoje, amados Estamos aqui sempre mostrando para vocês Trazendo o evangelho E eu queria que vocês aí, que não é inscrito Ajudasse a gente com a sua inscrição, né? Né amor? Sim É, inscreva no canal Tocando o sininho A gente sempre manda vídeo, né amor? Você quer despedir do vídeo, amor? Tchau, para vocês Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Então gente, nós estamos despedindo Mais um vídeo aí Peço que a Nossa Senhora abençoe todos vocês Que a Palavra de Deus esteja sempre contigo aí Para vocês sempre que estejam Por dentro da Autologia de Diário E até o próximo vídeo Eu sou eu, tchau galera Fui, fique com Deus, amado Tchau